Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha Fui cair numa armadilha Que eu preso pelo teu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me pencha e me abraça Deita um gole e fica chata Me embriaga o coração Quando me beija e me abraça Deita um gole e fica chata Me embriaga o coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor desta menina Bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção E sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor esta menina Bagunçou o peito meu Oh, menina bonita Não tenho vergonha de dizer Este seu olhar me deixou Apaixonado por você Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você E vou cantando esta canção E sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz é deste jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor esta menina Bagunçou o peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor esta menina Bagunçou o peito meu Eu, 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 eu Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdurar Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela disse que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor, ela chorou De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Oh, meus amigos, mulher é muito bom E quando chora de amor, aí é bom demais Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou De quem que ela chorou Ela chorou de amor Que que eu tô fazendo aqui Chorando por ela Que que eu tô fazendo aqui Sofrendo por ela Que que eu tô fazendo aqui Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí O meu grito de amor Ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade Eu não choro mais Vou mostrar pra ela Como é que se faz Tô mandando embora Minha solidão Tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tem cachaça pra curtir Que que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem sim senhor Tem viola pra tocar Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar O que que eu tô fazendo aqui Chorando por ela O que que eu tô fazendo aqui Sofrendo por ela O que que eu tô fazendo aqui Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí O meu grito de amor Ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade Chega de saudade Eu não choro mais Vou mostrar pra ela O que que eu tô fazendo por ela Tô mandando embora Tô mandando embora Minha solidão Tanta coisa pra tomar Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí Tem sim senhor Tem viola pra tocar Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir O que que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entendo a natureza Tanto molha quanto seca Sabo tá comendo inseto E nem aí pra perereca Coisa linda é a natureza Isso aqui tudo ela manda Jacarena tá na água Vai no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se não tem a gente canta Se não tem a gente canta Se nasceu pregada no pau A doce já boticava Tá sorrindo pras paredes Porque vai morrer chupada Um pouco só dá no cacho Mas xixi só dá na rama A urbada na barreira Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Lua nova é bom pra milho A crescente é pra feijão O presente o incendeia Lua cheia de paixão A noite é mais bonita Quando tem lua no céu Lua pra plantar Na indioca tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Bebo todas as pingas Mas prefiro a de gênio Beijo todas as mulheres Mas eu ando é a que eu tenho Não entendo a natureza Tanto molha quanto seca Sapo tá comendo inseto E nem aí pra perereca Pois a linda é a natureza Nisso aqui tudo ela manda E a carana da água Vai no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe Se não tem, a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta E sem pinga a gente bebe Se não tem, a gente canta Alô, ciganos do Brasil inteiro Essa foi pensada em vocês Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espere, ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Essa solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Seu coração é cigano Mas esse cigano é calvado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas esse cigano é calvado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Eu chuto o coração é cigano Oh, Rick Renner Vocês também tem coração cigano? Então cantem com a gente Já perdi meu coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas esse cigano é calvado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas esse cigano é calvado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Meu coração é cigano E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Vamos lá, dirigindo Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele paga Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Tem mulher que cai na frente Mulher que só quer atrás Tem mulher que gosta pouco Mulher que gosta demais Mulher que gosta de preto Mulher que gosta de branco Mulher que dispensa cama Pra fazer amor no banco Do carro Do carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Do carro Do carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Tem mulher que gosta grande Mulher que gosta pequeno Mulher que leva legal E outra que vive batendo Tem mulher que gosta limpo E aqui não tá nem aí E aqui não tá nem aí Umas só querem descer E outras só querem subir No carro No carro No carro No carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro No carro No carro No carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro Outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita Que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro Que só dá pra um velhinho E aqui economiza Pra ver se dá pro novinho É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro Outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita Que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro Que só dá pra um velhinho E aqui economiza Pra ver se dá pro novinho É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Tem mulher de olho em mim, acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim, é que eu trabalho o ano inteiro Enquanto você viaja, me divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Oh moça, eu tô que não me aguento O sucesso não é tudo, mas é 100% Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Enquanto você no banco, ele te juro pequeno O meu juro tá no pasto, tô engordando e crescendo Tem gente que ri de mim, mas isto não me assusta O gostoso é que no fim é o meu disco que me escuta Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda, no meu taco eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Eu sou feio, mas estou na moda, no meu toque eu acredito O cuendo que nem todo sucesso me deixou bonito Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais O sanfoneiro no forró é quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom, vai até ranhar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber Bebe tocando, sanfona faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo, que a galera agita Quer me tirar o dedo, a mulherada grita Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulher vai gostar, eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo, vou aprender a tocar E vou meter o dedo só pra ver você gritar Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Oh, sanfoneiro, toca que a gente dança Mete o dedo, mas nem muito não Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulher vai gostar, eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo, vou aprender a tocar E vou meter o dedo só pra ver você gritar Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá trabalho Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá, que dá, que dá galho Tem mulher que dá esquema Tem mulher que dá um jeitinho Jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá, que dá, que dá carinho Tem mulher que dá porrada Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá bom dia Tem mulher que dá orgulho Tem mulher que dá, que dá só alegria Tem mulher que dá barulho Tem mulher que dá prazer Tem mulher que dá, que dá, que dá pra ter Tem mulher que dá, que dá pra ter Vontade de dar estampada no rosto Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher que dá, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá, que dá, que dá Tem mulher canseira Tem mulher que dá, que dá, que dá paixão Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando